Você trata o seu filho como se ele fosse uma visita? Por exemplo, uma visita chega na sua casa, você serve um café, serve alguma coisa para ela beber, ela sem querer derruba esse copo com esse líquido. E logo você fala, não, não se preocupe, eu vou limpar, tá tudo bem, condicionada, né? Tudo bem. Agora, vamos trazer esse exemplo para como você lida com o seu filho. Você deu lá alguma coisa para o seu filho beber, ele vai e derruba. O que você faz? Você vai logo gritar com ele, não acredito que você fez isso, você é um estabanado, não presta atenção no que você faz. E começa a criticar a criança, né? Uma atrás da outra, assim. E o que que isso acaba produzindo? Primeiro, que você trata melhor a visita do que o seu filho. Segundo, o seu filho vai começar a achar, nossa, eu sou inútil, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada. E isso vai trazer consequências, né, para o futuro dele inconscientemente. Toda vez que ele errar, ele vai pensar, nossa, eu sou burro, faço tudo errado, sabe? Inconscientemente, ele vai levar isso para a vida adulta dele. Então, qual é a forma certa? Se o seu filho derrama, faz, fala que nem você fosse falar com uma visita, não, tá tudo bem, a gente vai limpar. Dá o paninho para ele, ó, vamos limpar. Na próxima vez, você pega com as duas mãos, né, para não cometer mais esse erro, porque senão suja tudo e tal, mas fala com motivação, com uma forma de ensinar de forma positiva, não de colocar a criança para baixo. Então, eu vi essa informação e achei bem interessante trazer aqui para vocês.